E aí Adriano, se eu tivesse que estaria com medo já, a onça está bem aí pertinho ronrando Bem pertinho aqui de mim Eu estou só com um bichinho aqui, deixa ela vir Olha aí Adriano, está vendo aí Adriano? Vamos botar uma foto aqui, vamos botar para a foto Tá bom?